Vou começar 2019 com um novo vídeo aqui no canal que vai ser um diário de obra. Eu fiz uma votação lá no meu Instagram, o nataliasala.ar, que quem não me segue ainda corre lá, pra pro pessoal lá do Insta escolher qual era a obra que eles mais queriam que fosse o diário de obra, porque eu não consigo fazer diário de obra de todas as obras. A obra que ganhou é essa daqui, o NS Underline Apartamento 32, então vou mostrar tudo pra vocês como que vai ser a evolução dessa obra que começa no dia 7 de janeiro. Bom, pra começar esse diário de obra, eu vou fazer um vídeo hoje filmando como que tá o apartamento hoje. Ele é um apartamento antigo, então a reforma vai ser bem radical, a gente vai mudar tudo por aqui. Eu vou filmar e mostrar pra vocês como que tá e já ir comentando algumas coisas que a gente vai alterar. Eu vou colocando algumas fotos das imagens da maquete eletrônica aqui no vídeo, pra vocês entenderem um pouquinho melhor como que vai ser o projeto e facilitar o entendimento das mudanças que vão rolar. E é isso, então quem quiser dá uma olhada lá no Insta, pra ver também mais fotos e o dia a dia dessa obra. Aqui é a entrada do apartamento. Logo aqui do lado a gente tem um lavabo, que vai ser todo reformado, a gente vai trocar todos os revestimentos, vamos fazer um outro tipo de iluminação também. A primeira vista que a gente tem do apartamento, a gente tem uma sala com a varanda isolada, uma janelinha pequenininha aqui que a gente vai retirar. A nossa varanda já tá fechada com vidro, mas a gente vai precisar fazer um nivelamento pra ficar no mesmo nível aqui o piso da sala. Vamos remover todas essas portas, isso aqui vai virar um único ambiente. Vamos tirar também todo esse fogo de gesso antigo que tem aqui, meio arredondado, que a gente já não gosta mais, e vamos integrar a cozinha. A cozinha hoje ela é isolada da sala, então a gente vai quebrar essa parede aqui, tirar essa porta, remover toda essa parede, voltar essa abertura que tem aqui lá pra lavanderia, pra gente conseguir ganhar um armário pro lado de lá, porque aqui a gente não quer esse vão. O piso é todo em porcelanato e a gente vai fazer em madeira. Vou colocar aqui uma foto pra vocês verem como que vai ficar essa carinha aqui da sala. Olhem só como é antigo. Gente, olhem os armários, azulejo. E olhem aqui como que tá a situação dessa parede, gente. Olha só, o piso todo estufado. Tão vendo? Tudo saindo pra fora. A gente vai trocar o quadro de energia também. Vamos instalar ar-condicionado. Essa cozinha a gente vai quebrar inteira, um trecho dessa parede aqui vai sair, essa daqui também vai sair, vai entrar um balcão de uma cozinha americana aqui. Vamos remover essa porta, entrar com uma porta mais bonita aqui também. Essa bancada de pia também vai ser substituída, aqui vai entrar a nossa geladeira nesse canto, e a bancada vai ficar menorzinha pra lá. E a gente vai ter um cooktop menorzinho, então vamos ganhar mais área de pia também. Essa cozinha a gente vai entrar com um piso hexagonal de madeira. Apesar desse piso dessa cozinha ser um granito, ele tá muito acabado, muito destruidinho, e a gente não gosta. Então, os clientes não gostam, né? Então a gente vai tirar isso daqui, que não tá mais bacana, não combina com essa integração que a gente vai fazer, né? E vamos entrar aqui com um piso hexagonal de porcelanato, que vai se encontrar lá na sala com o piso da sala. Aqui já é a lavanderia, aqui é onde a gente vai abrir aquele buraco que tava lá do outro lado da sala que eu mostrei pra vocês. Vamos ganhar uma grande bancada aqui, vamos usar um revestimento da lurca pra fazer aqui o acabamento. Esse banheiro a gente vai isolar, vai tirar essa porta também, isso daqui vai virar uma grande dispensa. Preparem-se pro antes e depois dessa lavanderia e dessa cozinha. Vai ser matador esse antes e depois. Vindo pra cá da sala, a gente tem os quartos. Então aqui tem o quarto de casal, que tem um armário gigantesco de fora a fora, todo fechado, bem apertado, deixa essa entradinha aqui, estão vendo? Bem sufocante na hora de passar. A gente também vai tirar tudo porque eles estão com cupim, eles estão aí infelizmente com bastante problema. Então a gente não vai aproveitar os móveis, adoraria, mas não vai dar. E aqui vai entrar a nossa cama de casal. Também esse quarto vai ter ar-condicionado, vamos entrar com fogo de gesso aqui, vai ficar bem bacana. Nesse banheiro a reforma também vai ser completa. Vamos tirar essa portinha aqui, que nem puxador tem, e vamos colocar uma porta de abrir convencional, porque tem espaço para ela abrir aqui. Essa bancada vamos trocar, quebrar todos os revestimentos, vamos criar um nicho aqui embaixo das janelas também. Vai ser uma mudança e tanto. Nesse quarto também vamos sair com toda a marcenaria. Ali a gente vai entrar com uma bancada de estudos, aqui a cama e nesse cantinho aqui um outro guarda-roupa. E aqui nesse banheiro também vamos mudar tudo e entrar com revestimento super fofo. Vou pôr a foto aqui de tudo para vocês verem como vai ficar o projeto. Todo em tons de azul turquesa nesse quarto. E no último quarto que temos, aqui a gente vai entrar com a cama de solteiro. Nesse cantinho, uma poltrona pink maravilhosa. Aqui vamos entrar com um guarda-roupa lindo, todo de moldura. Olhem que bonitinho na imagem do projeto. E aqui também uma escrivaninha. E nesse banheiro aqui também vamos trocar. Ele vai ser todo em tons de branco, preto e cinza. E depois a gente vai instalar alguma coisa de flamingo na parede, que minha cliente adora. E aqui vai ganhar um nicho maior, que aqui a gente consegue fazer fora da janela. O antes e depois desse AP vai ser super radical. A gente vai fazer uma reforma completa. Não vamos aproveitar nada, porque é tudo muito antigo aqui. Vai ficar bem bacana. Tem uma pegada super contemporânea, com materiais antemporais. Espero que vocês curtam muito essa série do Diário de Obra. Aproveita, já se inscreve no canal e ativa as notificações se você quiser acompanhar os próximos vídeos. Corre lá no meu Instagram também, arroba nataliasala.arq, para acompanhar um pouco mais a rotina dessa obra. Me escreve aqui embaixo, me conta os detalhes que vocês querem ver do andamento dessa obra, qual cantinho que vocês estão mais animados para ver depois das maquetes que eu postei também. Espero que vocês curtam e acompanhem comigo. Até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho